O que você espera dessa atuação dele como presidente de honra do PL, Josias? Espero confusão, né, Fabíola? Que é o que o Bolsonaro sabe fazer. Ele sabe fazer confusão, sabe difundir desinformação. Então, ele vem para confundir, como ele sempre fez. Agora, é muito triste notar que ele vai ser muito bem remunerado para fazer isso. Se você junta, e eu estava fazendo as contas aqui, a Michele e o Bolsonaro receberão do Tesouro Nacional, juntos, uma remuneração de mais de R$ 117 mil por mês. É muito dinheiro. O Bolsonaro já tem uma aposentadoria, como pelas Forças Armadas, embora tenha sido expurgado pela porta dos fundos. Ele recebe uma aposentadoria das Forças Armadas. O presidente da Câmara homologou, o Arthur Lira, também uma aposentadoria como ex-parlamentar. Pouco mais de R$ 11 mil ele recebe como aposentado do Exército, mais uns R$ 30 mil como aposentado da Câmara dos Deputados e vai receber agora esse salário de mais de R$ 40 mil, que é equiparado ao vencimento de ministro do Supremo, que é o teto da administração pública. E a Michele Bolsonaro, para presidir o PL Mulher, também vai receber ali os seus R$ 33 mil. Somando tudo o que o casal vai receber, a renda familiar vai a R$ 117 mil. Se você considera que o Bolsonaro tem ainda à sua disposição dois automóveis com motoristas, com um staff de assessores, tudo isso previsto em lei, o empreendimento da ex-presidência é muito rentável para o Bolsonaro. É muito rentável. E nós estamos pagando isso. Estamos pagando para um sujeito que se especializou em produzir mentiras, que as pessoas chamam de fake news, mas no português da rua, do asfalto, é mentira. Bolsonaro é especializado na produção de mentiras e confusões. E ele vai continuar fazendo isso na política brasileira. E nós vamos pagar por isso, Fabiola. Vamos pagar para que o Bolsonaro produza crises, mentiras e confusões. É muito triste que a democracia brasileira tenha chegado a esse ponto, mas chegamos.